Nem todo segredo fica escondido dentro da gameplay, não, não mesmo, em alguns casos, coisas bizarras como imagens de crime, texto xingando alguém, e até bonecos, fases não usadas na versão final do game, são encontradas só nos arquivos do jogo, onde você precisa cavar fundo pra encontrar alguma coisa, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, então se gostar do conteúdo, não esquece do like no final do vídeo, e se inscreva pra continuar acompanhando, tamo junto, E bora, o spin-off mais jogado de Super Mario, sem dúvida é a série Mario Kart, que todo mundo já deve saber, começou lá nos anos 90, com o lançamento de Super Mario Kart pro Super Nintendo, e daí pra frente, não parou mais, a Nintendo vem lançando jogos da série pra tudo quanto é geração, no entanto, existe uma linha de Mario Kart, que não foi desenvolvida pela Big N, que é muito, mas muito provável que você não tenha jogado ainda, E eu falo de Mario Kart Arcade GP, jogo feito pela Namco, exclusivamente pros arcades, sinceramente mesmo, eu nunca vi uma dessas aqui no Brasil, mas, curiosamente, é o jogo que possui um dos segredos mais bizarros já encontrados, mas, pra todo mundo entender o contexto, Seguinte, essa máquina tinha uma câmera embutida pra que o jogador tirasse uma foto sua e usasse no perfil do jogo, e até aí, tranquilo, o problema é que um tempo depois, quando fizeram o dump da placa desse jogo, Dentre os milhares de arquivos extraídos, haviam três imagens bastante... curiosas, em JPG mesmo, no caso, elas foram nomeadas como CANTEST0001 e 02, que, como o nome sugere, foram arquivos importados pra dentro da máquina, quando a Namco tava testando esse lance de fotos no profile e tal, Então, a primeira se trata de um simples teste de cor, a segunda é uma foto da Expo 2005, no Japão, e a terceira... Ah, amigo, essa terceira se trata de um ataque à escola de Beslan, na Rússia, onde um grupo islâmico manteve 1.100 pessoas como reféns durante três dias, a maioria crianças, E que, infelizmente, acabou levando a vida de 334 pessoas, sendo metade de jovens. Tenso demais, né, velho? Agora, o motivo da Namco ter usado essa foto pra testar o jogo, e deixar o bagulho nos arquivos ainda, é um grande mistério. Em 94, a SEGA lançava Streets of Rage 3, Pro Mega Drive, um dos jogos mais esperados da época. Pros SEGUistas, é claro, né? Até porque, toda revista que cobria lançamentos e tal, exibia aquelas imagens insanas do game, então era difícil não hypar, tá ligado? Pois bem, uma das imagens que mais aparecia nas revistas era essa daqui, mostrando os bonecos andando de moto e tal, o que indicava que... Bom, teríamos motos no jogo, né? Inclusive, a revista Hyper da Austrália fez um pequeno review do jogo, usando um cartucho japonês que a própria SEGA disponibilizou, onde além de mostrar essa imagem aqui, o cara descreve. Uma sessão que eu detestei foram as zonas de motocicletas, você tem que pilotar se esquivando de fogo, barril, que os vários Suzukis vão jogando em você. No entanto, se você jogou Streets of Rage 3, deve ter notado que... você não anda de moto no jogo. Ou seja, curiosamente, a SEGA havia cortado essas áreas na versão final, e acredito que foi por conta do feedback negativo dos reviewers na época. Porém, quando todo mundo já havia se conformado com a perda, eis que descobrem nos arquivos do jogo... Esses trechos onde você andaria de moto, e aí, irmão, foi questão de tempo até conseguirem puxar isso pro game. E adivinha só? Era exatamente como a Hyper havia descrito. O povo jogava os barrios em sua direção e você tinha que desviar enquanto pilotava. Essa gameplay bonitinha que você tá vendo é uma hack que reconstruiu os trechos cortados com base na própria ROM do jogo. E acredite, é uma merda mesmo, mano. A jogabilidade dessa moto é lamentável. Mas, pelo menos, tá disponível pra ver como seria originalmente, né? O jogo mais amado e odiado do planeta também esconde... alfinetadas engraçadas em um arquivo muito específico do jogo. E eu falo de No Man's Sky. É, independente se você gosta ou não do jogo. O fato é que antes de Cyberbug 2077 e Enten, esse era a piada na cena gamer. Porque, quem acompanhou sabe, os caras prometeram basicamente tudo e não entregaram bosta nenhuma. Aí, deu ruim mesmo, né? Hoje, a experiência em No Man's Sky tá bem melhor. Claro que falta um pouco pra chegar no que prometeram pra vender o jogo. Mas, tá melhor, tá melhor. O fato é que, a princípio, o jogo chegou primeiro no PS4 e, alguns dias depois, lançaram todo bugado pra PC. E, talvez, por conta dessa pressa em lançar o game, vários arquivos usados na versão do PS4 acabaram compilados nos .pack da versão de PC. Um desses arquivos, que você só tem acesso extraindo a pasta PC Banks do jogo, se chama Creators Stupid Name Table PS4. Que seria algo como tabelas de nomes estúpidos de criaturas do PS4. E, como se trata de um arquivo binário, pra ter acesso ao conteúdo, você precisa acessá-lo com algum leitor hexadecimal. E, lá dentro, você lerá peixe, roedor, vaca, aranha, antílope e afins. No entanto, quando você acessa outros endereços desse arquivo, você depara com... Little Big Platypus, Uncated, Giant Turismo, Crab Bandicoot e My Little Sonic. E não precisa ser nenhum gênio pra entender a referência desses nomes... bizarros, né? O curioso é que a versão desse arquivo, feita pra PC, só tem os nomes de animais mesmo. E aí, será que foram farpas a Sony ou só aquela zoeirinha de leve mesmo? Nunca saberemos, né? Todo mundo aí deve conhecer o incrível Blerg de Super Mario World, né? Pois é, o dinossauro esquisito que mora nas lavas do jogo. O bicho não é lá muito querido pelos fãs da franquia e nem pela Nintendo, já que o monstro quase não é lembrado nos jogos do bigode. No entanto, não era exatamente isso que a Nintendo tinha em mente pro Blerg. E não mesmo. Saca só, quando descompilaram Super Mario 64 pela primeira vez e tiveram acesso aos arquivos puros mesmo da programação do jogo, o pessoal encontrou várias coisas interessantes não utilizadas pela Nintendo na versão final. E uma delas era o Blerg. Sim, a Nintendo criou um modelo totalmente 3D do dinossauro esquisito e até programou o bicho pra ser um inimigo em três fases do jogo. Little Lava Land, Bowser in the Fire Sea e Na Wing Mario Over the Rainbow. Que não, eu não faço ideia de como a Nintendo planejava usar o Blerg nessa fase. Se pá que nem a Nintendo sabia, pra ser sincero. O fato é que o Blerg foi cortado antes mesmo de receber uma textura pros seus belos polígonos. E aí, sua aparência é só essa mesmo. Minha teoria é que a Nintendo criou, programou, testou e viu que só não era funcional nesse universo 3D do jogo, tá ligado? Talvez ele fosse útil pra te matar quando você estivesse deslizando em cima de um casco, mas sei lá né, talvez seja pouco pra tomar tanto espaço na memória do jogo. Porém, como ele tava nos arquivos e até tinha sido programado, foi tranquilaço puxar o bicho de volta pro game usando alguns códigos. Seu comportamento é só esse mesmo, bem limitado, e sua hitbox é ridícula de roubada, mas serve pra testar como seria o Blerg em Super Mario 64. Alguém aí sabe o que Tetris X pra PS1 e Fórmula 1 2002 pra GBA tem em comum? Não sei. É, olhando só pra gameplay de cada um, a resposta seria nada mesmo, mas quando você tem acesso aos arquivos do jogo? Bom, a resposta continua sendo tecnicamente nada, mas ambos escondem fotos curiosas sem o menor sentido ou relação com o jogo em si. Enfim, Tetris X foi lançado pra PS1 só no Japão, e sejamos honestos, por mais clássico que Tetris seja, esse jogo não ocuparia nenhum 100 avos da capacidade de um CDR, né? E como havia muito, mas muito espaço vazio no disco, os devs resolveram criar um flogão no arquivo dummy do jogo, que é usado pra literalmente... Encher linguiça... CD no caso. E aí, quando você descompacta esse arquivo, vai se deparar com fotos da equipe que supostamente desenvolveu o jogo. O engraçado é que não são fotos no escritório e tal. Não, é no bar mesmo, enchendo a cara. Já em Fórmula 1 2002, o negócio foi um pouco mais aleatório que Tetris, se é que isso é possível, né? Já que as fotos encontradas na ROM, são essas. E nem adianta pedir pra explicar, eu não faço ideia de quem são. Talvez os devs mesmo. Mas a gente vê que o uso de setas satânicas já eram bastante utilizadas em 2002, né? Muito curioso isso. E novos parceiros chegando. Aos novos Shidoshis, Bulgarte, Everton Siqueira, Alexandre Evangelista, Eduardo, Fabrício Alencar, Lord Gamer e Gustavo Chin. E ao Paulo Vitor Marques, que renovou de novo com a gente. Tamo junto demais. Aos novos senseis, Baka, GMFZ, Walter Queiroz, Lone, Ettore Modena, Daniel Bruno, Enoch Andrews, Kiyu, Kainan Pinel e um otaku retrô. Muito obrigado pelo apoio de cada um de vocês, de verdade mesmo. Desejo boas festas a todo mundo e um 2021 melhor que 2020. Que não deve ser tão difícil assim, mas eu também não vou zicar, né? Mas é isso. Se gostaram deixa um like, se inscreva no canal pra continuar acompanhando. Tamo junto e até a próxima.